E termina hoje o prazo para justificar a ausência no segundo turno das eleições deste ano. Os eleitores que não votaram precisam regularizar a situação pela internet, no site do Tribunal Regional Eleitoral. Se o eleitor tiver três ausências consecutivas não justificadas, o título é cancelado. E a gente sabe, né, que o título cancelado traz alguns impedimentos, como fazer matrícula em universidades, tirar o passaporte, tomar posse em cargo público, enfim. Por isso, quem não votou na última eleição deve ficar atento para não perder o prazo.